Chegaram várias novidades no PKXD, como esse lookinho de festa junina. Quer ficar por dentro de tudo? Então, vem comigo que eu vou te ensinar. É isso mesmo, galerinha! Olha esse modelito! Que coisa mais linda, gente! Estou encantada! Tem um laçarote atrás, além do lacinho na cabeça e um saltinho. Eu vou mostrar tudinho que chegou agora no PKXD. Bora pra loja! De cara, a gente encontra um pacote por dinheiro real, mas que é apenas R$1,90, gente! Super baratinho, com itens incríveis! E também, aqui no pacote que já tinha, chegou o novo trator, que eu logo, logo, eu mostro pra vocês a funcionalidade especial dele. Eu adorei! Também chegou no jogo os dois lookinhos de festa junina. Tanto a roupa de menino, quanto a roupa de menina. E por 100 geminhas, você consegue garantir cada um. Olha o chapéu daí, aí, gente! Eu quero que vocês coloquem nos comentários qual lookinho vocês mais gostaram. Os dois são super completos. E sem gemas, é possível juntar. Então, aproveite para entrar no clima de festa junina do PKXD. E como de costume, temos o retorno de vários pacotes na loja. Vocês podem dar uma olhadinha pra ver se algum deles interessa a vocês. Eu gostei bastante, deixa aqui, que tem os itens viking e também aquele mais sombrio. E outros pacotes também interessantes são relacionados a pets. O pet coringa está mais uma vez na loja, na promoção por 200 gemas. E olha isso, gente! Por apenas 100 gemas, você leva dois dragões lendários. 50 gemas cada um. Também retornaram à loja alguns pets de administradores, itens para decorar a sua casa, além do pacote antigo de festa junina. Mas o que eu estou ansiosa mesmo pra abrir agora com vocês é a nova caixa Cowboy. Eu decidi investir 150 gemas para ter uma caixa extra e ver se eu vou dar sorte. E olha isso, gente! De cara, já peguei o chapéu. Na segunda caixa, eu peguei um item para a minha casa. Aqueles que estavam lá na casa do Lelys. E olha, gente! Agora eu já tenho a calça também. Eu vou dar uma pequena acelerada pra não ficar muito chato pra vocês. Enquanto isso, você já vai deixando seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder dicas de PKXD. Olha só quem apareceu agora! Eu consegui a camisa do pacote! Depois de abrir 11 caixas, eu percebi que consegui pelo menos um móvel de cada modelo para a minha casa. Porém, faltou a bota. E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Será que vale a pena ir abrindo mais uma caixa por vez para conseguir a bota? Ou eu posso, assim, dar uma improvisada usando a bota que já veio no início da atualização? Eu confesso que eu gostei bastante do jeitinho que ficou. Mas vai contando nos comentários a opinião de vocês. E agora, já prontinha para a vaquejada, eu vou mostrar pra vocês o novo trator do PKXD e sua função especial. Olha só como ele é incrível, gente! Eu gostei bastante, não só do visual dele, desse rastro que ele deixa, mas também eu achei ele muito fofo. Vocês repararam que na parte de trás tem uma placa escrita PKXD? Eu só não achei muito ecológico, porque tá soltando essa fumaça preta. Ainda bem que o PKXD não fica assim poluído. Bora para o XD Race para testar se realmente ele passa por cima da gosma. E esperei a galerinha largar na minha frente e apertei o turbo. E olha, gente, não é que ele corre rapidinho mesmo? Agora bora ver a gosma. Só que, poxa vida, me jogaram pra longe. Assim fica mais fácil. E olha, gente, ele simplesmente ignorou a gosma. Realmente ele tem essa nova função. E eu achei super legal correr o XD Race com ele. Ele ignora totalmente a gosma e segue no mesmo ritmo. O que você achou desse poder especial do trator? Me conte nos comentários a opinião de vocês que eu vou correr agora pra ver.